já chegaram a ter uma timidez pelo menos nos primeiros momentos subir num palco ou apresentar pra muitas pessoas eu ainda tenho ainda tenho eu costumo dizer que eu faço o show eu não bato o olho com o olho de ninguém porque me desestabiliza eu faço meio olhando assim eu imagino uma plantação de repolho cada cabecinha é um repolho e aí repolho não te julga repolho não vai dar risada mas é sério eu não olho eu tô aqui apresentando fazendo show eu tô olhando meio assim eu não olho pra pessoa porque eu sou tímido até hoje quando eu vou fazer algo que é fora do meu dia a dia que é, sei lá jogar no campo do outro time aí eu ainda fico nervosa por exemplo eu fui ontem participar do Em Pé na Rede lá do quadro comentando histórias com o pessoal eu fiquei nervosa pra subir mas quando a gente faz o Vênus lá no Barbixas que a gente fez com plateia por meses eu não ficava tão nervosa mas ontem como era algo novo eu fiquei, meu Deus tava com taquicardia sério mesmo? sério você fica suando? eu fiquei, eu preciso ir no banheiro eu preciso beber água e como que você faz pra passar? tem uma técnica? aguardo aguardo e não passo seguro na mão de Deus e vou já chegou a travar? vocês já travaram assim na hora? não não depois que comecei na comédia não mas eu lembro que no teatro da escola sim porque eu fugia de palco sempre fugi de palco é uma loucura, né? mas eu sempre fugi de palco na época da escola eu ah, vai ter que ser uma peça eu falo, eu faço cenário eu faço cenário eu faço cenário apresentar trabalho fugia eu montava o trabalho inteiro tipo assim se a gente fosse um grupo eu falava, gente eu monto o trabalho vocês apresentam? eu monto eu ia fazer tudo pra eu não ter que apresentar eu fugia mesmo e aí uma vez eu tive que subir no palco pra anunciar era só anunciar era dizer boa noite recebam agora eles o resto e o resto pode sentar e eu travei no meio da frase então assim eu imagino que a galera que estudou comigo veio hoje e fala assim chá do que que tomou? como é que foi a virada de chave? cara, eu desculpa aqui é a gente aqui é nossa todo mundo aqui errou eu falo assim o primeiro vídeo que eu o primeiro a primeira vez que eu subi no palco tem vídeo no YouTube até hoje é vergonhoso ridículo eu tô travada a entrega é péssima eu pareço uma porta fazendo stand-up mas eu deixo lá pra todo mundo ver põe na tela que é horrível é horrível eu tô dura eu entrego a minha fala é dura eu tô meio assim parece entendeu? pô, mas é legal pra caramba falar isso porque a galera que assiste acha que nasce assim e não é isso que encoraja eu acho vocês conhecem o Bruno Perini? sim, claro ele fala uma frase que eu acho sensacional que ele fala assim comece antes de estar pronto se você não tem vergonha da primeira coisa que você fez você demorou demais pra começar eu tenho vergonha daquilo lá porque eu comecei na hora certa é isso perfeito é isso faz todo sentido eu tenho medo até hoje eu tô aqui tô aqui tô com medo tô vim já de fralda pra poder vim de fralda é, não eu já tô tô com um pouco de medo calça marrom calça marrom você também, rapaz? você pega teatro cara, depende da situação show lotado que nem essa falou depende da situação quando eu já tô confortável com uma com uma situação beleza mas se se por exemplo eu tenho mais dificuldade se eu tô num momento de protagonismo se eu tô com a minha banda lá eu sei que tipo ah, tem os caras ali que eu consigo me quando eu erro eu viro de costas ninguém tá vendo tudo ligado desafinou estourou uma corda exato eu dou vários migué tipo, tiro o volume da guitarra enfim tem um suporte numa boa é, se a quanto mais a luz tá em mim mais, claro a responsabilidade e uma ansiedade aquele teu momento teu solo eu não tenho tanta insegura eu tenho mais uma ansiedade que me atrapalha demais ao ponto às vezes meu dedo fica duro eu sei e eu falo a boca seca respira a boca seca e não é que eu tenho nervoso que eu olho pros caras assim, ah, beleza eu jogo palhetos aquilo e continuo com aquela ansiedade que o dedo tá duro e, sabe o dedo duro isso é ruim porque essa puta vai chegar aquele pedaço lá que precisa estar bem soltinho pra tocar tem uma agilidade, né é